Aqui frutas e verduras. Broto de bambu, tempero, olha essa banana que linda, que banana que é essa moço? Banana da terra. Olha só, lá na minha região eu não vejo dessas bananas aqui não. Aqui jabuticaba. Romã gigante, vem do estado de São Paulo. Carambola. Aqui mudas de flores e árvores e algumas medicinais. Aqui mudas de flores. Aqui mudas de flores. Aqui mudas de flores.